Olá meus queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o padre Fabrício Rodrigues e hoje eu quero fazer um convite para você. Vamos rezar juntos? Eu quero rezar com você as principais orações católicas. Trouxe algumas dessas principais orações que todo católico deve saber. Se você não conhecer alguma dessas orações, aconselho que depois você a escreva e reze todos os dias também esta oração. Desde já, peço a você, para que mais pessoas rezem conosco, para que mais pessoas conheçam essas orações, compartilhe esse vídeo, envie para mais pessoas, envie nos grupos, envie para os seus amigos, para que assim nós consigamos evangelizar mais. Vamos crescer o nosso grupo de oração. Vamos lá então? Vamos rezar juntos? Sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Credo, nisseno, constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob ponço Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo advira em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oração ao Divino Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Invocação ao Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem, e o bem de todos, o cumprimento da minha missão, e a recompensa eterna. Amém. Ato de Fé Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Creio em vós, porque sois a verdade infinita, aumentai a minha fé. Ato de Esperança Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Espero em vós, porque sois a bondade infinita, aumentai a minha esperança. Ato de Caridade Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos amo sobre todas as coisas, porque sois o Deus Uno e Treino Infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas Aumentai o meu amor por vós e pelo meu próximo Ato de Contrição Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu Por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas E porque vos amo e estimo Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração Por vos ter ofendido Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno Mas proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça Emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender E espero alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia Amém Ato de Arrependimento Meu Deus e meu Pai, tende piedade de mim Curai-me, porque eu pequei contra vós Meu Jesus, misericórdia Eu me arrependo de vos ter ofendido Concedei-me a graça de não cometer o pecado E fugir das ocasiões de pecar Dai-me a graça de cumprir bem os meus deveres de cristão Amém Ato de Oferecimento Senhor Jesus, entrega vós as minhas mãos Para fazer vosso trabalho Entrego meus pés para seguir vosso caminho Entrego meus olhos para ver como vós vedes Entrego minha língua para falar vossas palavras Entrego a minha mente para que penseis por mim Entrego meu espírito para que vós oreis por mim Entrego a vós meu coração para que por mim E em mim ameis ao Pai e a todas as pessoas Amém Oferecimento do dia Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus e por meio do Imaculado Coração de Maria As orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia em reparação de nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o Divino Coração está continuamente intercedendo em nosso favor Eu vou lhe ofereço de modo particular pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa e por toda a Igreja Amém Oração da Manhã Senhor, meu Deus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te paz, sabedoria e força Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor Ser paciente, compreensivo, humilde, suave e bondoso Quero ver todos os teus filhos além das aparências Como tu mesmo os vês E assim não olhar senão ao bem de cada um Fecha meus ouvidos a toda murmuração Guarda a minha língua de toda maledicência E que só de amor se encha a minha vida Quero ser bem-intencionado e justo E que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença Senhor, reveste-me da tua bondade E que no decorrer deste dia eu te revele a todos Amém Oração da noite Meu Deus e meu Senhor Obrigado por mais um dia de vida Eu vos agradeço Todo o bem que me concedestes praticar E vos suplico perdão e misericórdia Pelo mal que cometi Em pensamentos, palavras, obras e omissões Em vossas mãos eu entrego a minha vida E meus trabalhos Ó meu bom Pai E enquanto eu estiver dormindo Guardai-me na vossa paz e no vosso amor Abençoai, ó bom Jesus, esta casa Este lar E que todos estejamos sempre de coração aberto Para receber a vossa divina graça Amém Oração ao anjo da guarda Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Guarda, governa e ilumina Amém Oração ante das refeições Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Este pão e esta união Abençoai, Senhor Abençoai, Senhor, a mesa deste lar E na mesa do céu guardai-nos um lugar Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida E fazei-nos servir-vos fielmente Toda a vida Amém Oração depois das refeições Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Por este pão, por esta união Obrigado, Senhor Somos vossa igreja doméstica Senhor, conservai-a unida e feliz Somos vossa família reunida Como sinal do vosso amor Guardai-nos felizes e unidos Obrigado, Senhor, por esta refeição Ensinai-nos a repartir o pão Com os mais pobres Amém Consagração a Nossa Senhora Ó minha Senhora e minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro neste dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa, sua incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém